O Esporte Clube Novo Hamburgo já conheceu seus adversários da Série D. Em um sorteio feito na sede da CBF, o anilado caiu no grupo A16, junto com o São Bernardo de São Paulo, Inter de Lages de Santa Catarina e o J. Maluceli do Paraná. A primeira rodada da primeira fase terá início para o Novo Hamburgo no dia 21 de maio, quando enfrentará no Estádio do Vale a equipe do São Bernardo. Uma semana depois, no dia 28, viajará até o Paraná para enfrentar a equipe do J. Maluceli. No mês de junho, enfrentará em casa o Inter de Lages dia 4. Uma semana depois, o mesmo confronto, mas em Santa Catarina. Dia 18, recebe o J. Maluceli em casa e na última rodada, no dia 25 de junho, enfrenta o São Bernardo em São Paulo. Classificam-se para a próxima fase os primeiros de cada grupo e os 15 melhores segundos colocados. Ao todo, serão 68 times divididos em 17 grupos. Da segunda fase até a final, todos são em formatos de mata-mata com jogos em ida e volta. Sobem para a Série C os quatro melhores, ou seja, os vencedores dos confrontos das quartas de final. A data das finais está marcada para os dias 27 de agosto e 3 de setembro. Tchau. 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 Tchau.